Saudações desportivas, sejam bem-vindos a mais um programa Filcado Esporte. A partir de hoje, até a fase mundial, vamos estar focados 100% a apuramento para o mundial. As equipas que já foram apuradas, como elas estão preparadas, a preparação de algumas estrelas para o mundial e muito mais. Nós convidamos os nossos estimados telespectadores para que estejam conosco e não se esqueçam de dar o seu lindo like. Siga-nos e acompanhe tudo sobre o mundial. Para hoje, vamos lhe trazer algumas imagens sobre o apuramento de algumas equipas como Portugal, Brasil e muito mais. Vai ver como foi o apuramento de algumas estrelas, os grupos já apurados, as equipas. E um pouco mais lá à frente, vamos falar sim, das equipas que são a cabeça de sério. Venha conosco. Estamos a ver algumas imagens de um jogo histórico que realizou-se em Portugal. Jogo de apuramento entre Portugal e Macedônia. Um jogo que Portugal saiu-se feliz, na qual ganhou por duas bolas a zero, com golos de Bruno Fernandes. Há que realçar para o primeiro golo. Houve um passe. Foi através do passe do grande homem, Cristiano Ronaldo, a estrela mundial, que fez de tudo para que a sua equipe, a seleção de Portugal, estivesse no mundial. Estamos a ver aqui na imagem alguns jogadores, como o próprio Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Bruno Fernandes, na fase de aquecimento. Pepe, que também não envelhece. O homem continua firme e forte. E com certeza fará parte do Mundial do Qatar. Os jogadores apresentaram-se muito bem. Foi um jogo bem disputado. Houve momentos interessantíssimos que marcaram o encontro. Principalmente o momento inicial, o momento do ano nacional, da seleção de Portugal. E vamos ver ainda mais lá frente como é que o público reagiu. Na imagem estão o João Félix e o Cristiano Ronaldo, que são estrelas de nível mundial. Jogador de Atlético de Madrid. Também o Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United. Jogador do Porto Pepe. Também o Diogo Jota, jogador do Liverpool. Bernardo Silva, jogador do Manchester City. É só perceber os nomes e os clubes para perceberem que Portugal tem uma constelação de estrelas. Com isso, quer dizer que Macedônia tinha que se virar mesmo para passar o Portugal. Porque o Portugal tem, sim, muitos jogadores bons e que jogam nas suas equipes. Não são os jogadores que vão para lá e sentam. Dá para ver alegria no aquecimento dos jogadores. Atenção, são imagens que nós estamos a passar. São imagens de antes do jogo, da vitória de Portugal frente à Macedônia. Foi um jogo bem disputado. A Macedônia não vendeu barata a derrota. Mas em Portugal tinha que fazer de tudo. Mais de tudo mesmo para estar no Mundial. E assim o fez. Bruno Fernandes foi o herói do jogo. Marcou dois golos contra a Macedônia. E está, sim, no Mundial. Fernando Santos ficou aliviado no final. Temos alguns momentos aqui em que os jogadores brincam com a bola. Passe o famoso burro no meio. Vão circulando de um lado para o outro. Justamente para descontrair e aquecer. Vê-se que os jogadores estão leves, livres. Vão brincando com a bola. Momentos de antijogo muito interessantes. Percebe-se que o clima é muito bom na seleção de Portugal. Porque estavam os jogadores tranquilos. Sabiam o que iam fazer. E muito mais. Como dissemos daqui a pouco. Daqui a pouco você vai ver imagens exclusivas. Cujo, dizíamos, os adeptos da seleção de Portugal. Ou seja, mesmo os portugueses. Nós tratamos que haja um português que não goste da sua seleção. Fizeram uma coisa histórica. Antes do jogo, Cristiano Ronaldo apresentou-se na conferência de imprensa. E disse o seguinte. Um pedido. Que ele foi dormir pensando no seguinte. Que amanhã, antes do jogo, gostaria que a seleção, no momento de nacional, a seleção de Portugal e os adeptos da seleção de Portugal pudessem entoar o hino nacional. Assim que arrancasse o hino, o DJ, podemos assim chamar, posesse uma pausa e cantassem só os adeptos e os jogadores. Veja. Acompanhe, meu amigo. Acompanhe. É de arrepiar. Isso sim que é amor à pátria. Está-se a entregar tudo. Os jogadores e os adeptos estão em do hino nacional com muita, mas muita vontade. O patriotismo acima de tudo. O pedido é que Cristiano Ronaldo seja satisfeito de forma clara. Ouça-se. É de arrepiar, meu amigo. Até que tem que ser assim. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Daqui a pouco, você vai acompanhar as equipas apuradas para o Mundial de Qatar 2022. As equipas já qualificadas de todos os continentes, seja africano, europeu, asiado, mas antes vamos deixar com algumas imagens, imagens muito tristes, resultado do jogo entre Nigéria e Ghana, são resultados extremamente feios que não tem nada a ver com o futebol, situação extremamente vergonhosa, vão conferir sozinhos o que aconteceu, mas podemos adiantar aqui no final do jogo, a equipe de Ghana, nesse caso, seus adeptos, invadiram o campo sem necessidade, houve situações desastrosas, estragaram coisas, para não falar muito bem essas imagens. Isso não tem nada a ver com o futebol, senhoras e senhores, é muito feio, um comportamento que não dignifica a equipe de Ghana, nem mesmo o continente africano, por isso que os outros continuam a falar do que quiserem sobre nós, porque em termos organizacionais, nós continuamos a nos comportar da mesma maneira. O que é o futebol? Agora sim, senhoras e senhores, vamos ao que nós prometemos desde o início, as equipas apuradas para o Mundial de Qatar 2022. Vamos começar na CONCACAF, lá para a América do Norte. As equipas que disputam a CONCACAF, estamos a falar das equipas como Canadá, a seleção de Canadá apurou-se para o Mundial, Estados Unidos, também apurou-se e México. Estas equipas vão disputar o Mundial de Qatar 2022 e na parte sul, mais abaixo do mapa, vocês podem observar as equipas que disputam o Camembol, Camembol Nation. Sim, estamos a falar de Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguai. Neste continente, normalmente, Brasília e Argentina têm sido uma das seleções favoritas a ganhar o Mundial em todos os anos em que participam. Depois do continente americano, vamos para o continente europeu. O continente europeu vem com muito mais equipas, a média de 12 equipas. De uma forma resumida, o Mundial terá 30 equipas. Das 30, 12 saem do continente europeu. Estamos a falar das equipas que disputam a UEFA Nation. Estamos a falar da Alemanha, Dinamarca, França. Estamos a falar de Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda, Polônia e Portugal. Todas as equipas do continente europeu, se forem a perceber, a Europa apresenta mais candidatos. Quando falamos de Alemanha, falamos da França, inclusive a Bélgica. No último Mundial, França e Croácia disputaram a final. Logo, isso põe a Croácia como uma das favoritas. A Espanha é sempre favorita. Inglaterra é idem. Holanda, que andou sumido, mas já aparece e sempre quando aparece também é uma das favoritas. Portugal nem tanto, mas tem CR7 e tudo pode acontecer, não é? É isso aí. Vamos a seguir falar das equipas que disputam a CAF Nation. Estamos a falar das equipas que disputam o Campeonato Africano das Nações. Ou seja, as equipas do continente africano, das quais também foram apuradas. Senegal, Camarões, Gana, Marroco e Tunísia. Essas equipas vão representar, sim, o continente africano. Apesar ainda de haver um pouco de problema neste continente. Estamos a falar do último jogo de apuramento entre Camarões e Argélia. Argélia apresentou queixa, não concordou com a arbitragem e estamos ainda à espera do resultado da UEFA. A UEFA não, da FIFA neste caso. Enquanto agarramos o resultado, está assim programado, está assim apurado o Camarões. Lá para a banda de Ásia, sim, também disputa-se para o Mundial. Exatamente. Estamos a falar de Catar, Catar que vai apolher o Mundial 2022. Estamos a falar de Correia do Sul, Irã, Japão e Arábia Saudita. Essas equipas já estão também apuradas. Quando falamos sempre de favoritos a ganhar uma determinada competição, nunca ignoramos quem joga em casa. Catar, jogando em casa com o seu público, esperamos que possa fazer muito e muito mais. Senhoras e senhores, essas são as 30 equipas que vão disputar o Mundial de Catar 2022. Esperamos que seja do vosso agrado. Podem perceber a dos mapas apresentados, assim dizer. Temos as equipas que disputam na parte norte da América. Estamos a falar da CONCACAF, a parte sul, o Camembol. No continente africano, o CAF. No continente asiático, a FC Nation e a UEFA Nation. Essas equipas vão nos alegrar, vão nos apresentar grandes, mas grandes emoções no México do Mundial. Bom, é tudo o que nós tínhamos para vos apresentar para hoje. Para a próxima edição, aguarde muito mais novidades. Vamos pegar cada equipe, vamos apresentar cada equipe, vamos fazer uma abordagem detalhada de cada equipe. Esperamos nós que vocês possam gostar do que possamos vir a fazer. E principalmente, estejam conosco até lá. Não se esqueçam de deixar o vosso like, compartilhem o conteúdo e muito mais. Nós voltaremos na próxima edição. Um abraço forte. Eu sou o Felipe da Costa, vosso companheiro de sempre. Até lá, meus amigos. E aí